Salve nação, saudações do Brunegras, Dela Cruz estreia pelo Flamengo em Amistoso na Flórida contra o Filadélfia Union, Flamengo 2, Filadélfia 0, vou trazer aqui então o pós-jogo com as análises e comentários e avaliações do que foi este jogo, então já quero convidar você que é flamenguista a chegar deixando o like, se você é novo aqui no nosso canal inscreva-se e ative o sininho, marca todas para você receber todos os vídeos aqui do canal, tá bom galera? As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como crédito, simbora aqui para o vídeo, vamos lá. Voltamos com o Sport Center e como prometido, Flamengo 2, Filadélfia Union 0. Top! A gente conversava na redação como aquela, internacionalizar a marca num estádio desses não parece fazer muito sentido, só tem torcedor do Flamengo vendo esse jogo, nos Estados Unidos ninguém está falando desse jogo. Enfim, vamos falar do jogo, a vitória do Flamengo 2 a 0. Cara, já começa o vídeo com cada comentário deselegante, desagradável, né? Para que falar isso? Sim, a gente vai vendo os melhores momentos aí, o pênalti marcado sobre o Cebolinha, o Pedro vai fazer, depois o próprio Cebolinha faz um gol no melhor estilo Cebola. O que você achou do Amistoso de uma forma geral? É aquele time que foi bem contra o Aldax, ganha uma nota positiva na sua opinião, ou foi muito clima de Amistoso e não dá muito para medir o desempenho dos jogadores? O que você acha, Zinho, na história é do Delacruz, né? É, o Delacruz entra depois no segundo tempo, né? Ele não inicia o jogo, ele mantém ali Pedro, Cebolinha, Luiz Araújo, começa com o Alan de volante, deixa o Eric pulgar no banco, né? Então faz algumas mexidas, Davi Luiz começa jogando e depois muda bastante. Então é muito clima de Amistoso e de testes, e de dar chance e dar ritmo para todos os jogadores, né? Se os treinadores todos estão reclamando de parte física, de ritmo de jogo, o Flamengo abre mão nesse período agora do Campeonato Carioca, coloca o Sub-20 para jogar, que inclusive está perdendo para o Nova Iguaçu, até o momento por 1x0, né? Segundo tempo, lá na Paraíba o jogo. 1x1! Por quê? Prioriza uma pré-temporada. Ah, 1x1! Acabou de empatar. Empatou agora. Então, assim, são as prioridades. Por isso que eu entrei naquele debate ali, entrei não, falei sobre o debate da semana, é difícil em São Paulo os treinadores abrirem mão do Campeonato Paulista para treinar o time ou fazer Amistosos e deixar um time B, um time Sub-20, por mais que tenham boa categoria de base, mas no Campeonato Paulista vai perder muitos jogos. no Rio de Janeiro, você vê que o Botafogo está rodando o elenco, o Vasco está com o time de mesclado, né? Os garotos com alguns que não foram para o Uruguai, o Vasco está com o time principal jogando fora também, o Fluminense de férias, claro, porque demorou muito, demorou não, estava jogando o Mundial, então as férias estão aí durante o Campeonato Carioca, está jogando com o time de garotos, mesclado também com alguns dos profissionais. Então tem os tropeços, o Flamengo prioriza o quê? Treinar esse time, dar ritmo para esse time, e o jogo hoje foi bem para isso, para Amistoso, para testar, depois ele entra, Arrascaeta ficou no banco, entrou, De La Cruz estreia, mais pelo lado direito, como eu falei no início, entra Bruno Henrique, Gabigol, então ele vai testando, vai dando condição para todos os jogadores, para quando voltar, ele decidir o time titular, que já tem mais ou menos, né, Cebolinha, pelo que está jogando, vai ser o titular ali, o Bruno Henrique vai esperar um pouquinho, o Pedro também, a dúvida é o lado direito, se o De La Cruz, quando voltar, vai ser o titular, acredito que sim, né, e o Luiz Araújo esperar um pouquinho. E pode ser o Bruno Henrique também, né, é também uma opção dele jogar ali pelo lado direito. Está muito abaixo. Enfim, é aquela chamada boa dor de cabeça para o técnico Tite. Tite, Natália, que parece ter decidido, aparentemente, foi contra o Dax, agora também nesse jogo contra o Philadelphia Union, que foi semifinalista da Major League Soccer, né, foi o quarto colocado na classificação da sua conferência, aí foi para a semifinal do campeonato norte-americano. Mas, nesse momento, parece que o Tite decidiu, o Bruno Henrique e o Gabigol são reservas, é isso que está pintando, né? Ah, o Cebolinha cresce demais, né, se tem um cara que cresceu com a chegada do Tite, foi o Cebolinha, o Cebolinha não, desde a contratação dele, não tinha demonstrado ainda o porquê que o Flamengo tinha investido aquele valor nele, ele não respondia esportivamente, né, em campo ele não conseguia render. Ele tem um crescimento de produção muito em função também das ideias de jogo do Tite. Ele cresce muito e termina muito bem a temporada. E eu me pergunto se o afago, o carinho do professor também... Faz diferença também, né, o ambiente mais tranquilo faz diferença para o jogador ter a tranquilidade de pensar. Bom, eu tenho agora um novo olhar de um cara que já conhece o meu trabalho e tem confiança no meu trabalho. Mesma coisa o Pedro. Em muitos momentos das escolhas do Tite, a gente já viu que foi o Pedro escolhido, foi o Pedro que foi escolhido para ir para a Copa do Mundo, foi o Pedro que foi escolhido para começar o jogo com ele. Então, assim, o Gabi vai ter que esperar um pouco. É um baita jogador. Temporada passada também não foi boa, assim como o coletivo do Flamengo não foi bom. Mas para início, para a ideia de jogo, para o que pensa o Tite hoje de futebol, o Pedro é o titular dele. O Davi Luiz sai jogando dessa vez, como o Zinho explicou, né, Pascoal? Uma série de testes aí do professor Adenor. Mas, de uma forma geral, o Flamengo ganha com tranquilidade. E eu acho que a grande questão é quem vai ocupar esse lado direito do Flamengo. É um climão de amistoso, né? É. O climão é de amistoso mesmo. Esse lado direito parece que... Eu, por exemplo, não tenho absoluto... Sabe quanto que é a minha dúvida a respeito de quem vai jogar ali pela direita? Pelo jeito pouco. Zero. Zero de dúvida. Ali joga Nico de la Cruz. Como ele joga na seleção do Uruguai. Depois do pico, você tem que jogar também, né? É o meio de campo com quatro jogadores, é isso? Não, não, não. Na seleção do Uruguai, ele não joga. No River, ele jogava como segundo ou terceiro de meio. Mas um pouco mais aberto pelo lado do campo. Na seleção do Uruguai, ele joga de meia ponta. É o chamado meio externo, como se fala no futebol italiano. Ele vai jogar lá aberto, mas aberto até a página três. Na página quatro, ele já começa a fechar. Já começa a entrar. Porque o Della Cruz não é o jogador da finalização, da primeira finalização. Ele não é o jogador do passe final. Ele é o jogador do primeiro passe, para tocar uma rascaeta, que é o de... Ele é esse jogador aí, ó, Pascoal. Pifá. É, bate falta. Bate falta bem. Bate falta bem. É um jogador que tem inteligência para jogar. Se você botar de segundo volante, ele vai jogar e vai te dar qualidade na saída de bola. Então, tem muita coisa, muita vertente para o Della Cruz. E já mostrou personalidade hoje. Já mostrou que chegou, chegou. Caralho, o Edu. Ele é muito grande. Ele é do ramo. É. Ele é do ramo. Do ramo do futebol. Do ramo do jogador, do bom jogador. Ele é da qualidade técnica. Escuta, então seu meio de campo seria... Quem? Eric Pulgar. É, Eric Gerson. Arrascaeta. Arrascaeta. E Della Cruz. Della Cruz. Lá na direita. Pedro e Tipulino. Não dá para tirar o Cebolinha do jogo. Quem hoje, em sã consciência, tira Cebolinha do time do Flamengo? Não dá. O gol que ele fez hoje é o emblema. O pênalti que ele sofre é outro emblema. Ele desarruma a defesa do adversário. Você vai dizer assim, ah, mas o Bruno Henrique é bom demais. Bom demais. O Bruno Henrique vai, tem 20 no Campeonato Brasileiro, tirando o Flamengo. Ele joga em todos os outros. No Flamengo ele é reserva. O Gabriel... Ah, o Gabriel do centroavante, o Tite não gosta, sabe? Ele entrou do que hoje? Sai o Pedro... Sai... A Suderge informa. Sai Pedro, entra Gabigol. Na posição eu gosto de centroavante. Sim. Entendeu? Então, o que hoje não pode, amanhã pode. Ah, mas Pedro e Gabigol não podem jogar junto. Vai ter jogo que eles podem jogar junto. Mas já jogaram junto. Não, mas com o Tite. Eles falaram, ah, eu vejo dificuldade, porque sabe como é que é? Eu preciso da experiência, do comportamento. Eu acho que o Gabigol com o Cebolinha fica mais difícil. Fica. É. Fica, fica, fica. Porque o Cebolinha é ponta a ponta. É. Com o Bruno Henrique, o Gabigol pode sair da área, porque o Bruno Henrique entra na área. Entra. Então, o encaixe de dupla de ataque, pra mim é melhor. Se jogar Gabigol, é melhor com o Bruno Henrique. Porque um completa o outro. O Cebolinha tá no momento dele, por isso é titular. Mas ele é um cara que entrega aquilo ali, pelo lado esquerdo. Dribble, traz pra dentro pra bater. Cara, eu vou dar uma cornetada aqui, não sei se vocês aí vão concordar ou não. Comentem aqui. O Bruno Henrique só corre, cara. Nesse jogo de hoje ele só correu. Ah, na hora de fazer uma jogada ele errou tudo, né? O Bruno Henrique já é um segundo atacante. Já é um cara que entra na área, tem um bom cabeceiro. E pode jogar na direita também. Eu não gosto. Pode, pode. Mas eu acho que vai ficar mais difícil. Vai ficar mais difícil. Eu acho que ali, se não for o De La Cruz, a chance é do Luiz Araújo. Mas vai ser o De La Cruz, né? Fazendo a função que o Everton Ribeiro fazia, gente. Nos melhores momentos do Everton Ribeiro no Flamengo. Bom, a discussão é boa. A gente vai seguir falando sobre isso. Agora incluindo o Vinha na conversa, que virá. E o Mochilão Rubro Negro segue na Europa com o Marcos Brasil e o Bruno Spindle. Vamos pro intervalo? Rapidinho, a gente já volta. Ah, vamos lamber sabão, cara. Que raiva. Meu, os caras falaram uma hora do Palmeiras. Aquele time eco do Palmeiras. E agora falaram nove minutos, dez minutos do Flamengo. Palmeiras empatou, cara. Jogando o Paulistinha, empatou. E eles falaram mais de uma hora desse time eco. Ah, vamos lamber sabão, viu? Que raiva. Mas, galera, faz o seguinte. Deixa o sininho ativado, porque na sequência vai ter mais vídeos aqui da imprensa falando da estreia de De La Cruz. Estreou bem. Quase fez um golaço aí no primeiro chute a gol. O goleiro fez uma defesaça. Depois, cobrando falta, também o goleiro defendeu. Chegou chegando, hein, cara? Gostei da estreia do De La Cruz. Adorei. E o Cebolinha, hein? Cebolinha e mais dez hoje. O Cebolinha, o melhor jogador do time hoje. Comeu a bola. Jogou muito. Sofreu o pênalti. O Pedro converteu. Depois, o Cebolinha fez um golaço, cara, com a perna direita, né? Puxou pra dentro e chutou. Gol de videogame, né, galera? Cara, a escalação do Flamengo começou com Rossi, Varela, Davi Luiz, Léo Pereira, o Carbone. Novidade aí no time titular. Para quem não conhece, o Carbone lateral esquerdo, reserva do Ayrton Lucas, o Alan, Gerson, Matheus Gonçalves, Luiz Araújo, Everton Cebolinha, monstro, jogou muito, e Pedro. E no segundo tempo, o Tite tirou o time inteiro, né? E testou o meio campo diferente, com quatro jogadores. O Pugar, Eric Pugar, Victor Hugo, Arrascaeta e De La Cruz. O Victor Hugo foi mal. Não gostei muito da partida do Victor Hugo. O Eric, vamos chamar de Eric, ele não comprometeu, fez um jogo seguro. O Arrascaeta e De La Cruz fazendo tabelinha, tentando encontrar um ao outro no campo, né? Foi bem legal. A estreia do De La Cruz, né, cara? Isso aí foi muito positivo, né? O time do segundo tempo produziu bem, não teve gol, mas eu acho que se comportou bem, tirando um ou outro jogador ali que foi abaixo. E o Luiz Araújo, no primeiro tempo, ele jogou um pouco abaixo, né? O Bruno Henrique, galera, eu falei aqui do Bruno Henrique, ele só corre, cara, ultimamente, na hora de fazer uma jogada, um drible. Ele erra, ele se enrola com a bola, perde a bola. Então, assim, o Bruno Henrique, cara, nossa, tá muito abaixo, né? Daquele Bruno Henrique que a gente já conhece, né? Mas a real é que o Flamengo venceu com tranquilidade o Filadélfia e o União. Não teve dificuldade nenhuma. Valeu, galera, tamo juntos. Em seguida, vou trazer aqui mais notícias do Mengão. Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho pra não perder nada. Valeu? Fui! Tchau, tchau, tchau.